Filho? Sim mãe? Vamos embora de uma banha, vamos para a escola, vamos. Tá certo, já vou. Vai tirando a roupa logo aí filho, por favor. Tá certo. Mãe, o que é esse negócio pretinho aí? Ah meu filho, é uma coisa que seu pai adora. Ah tá. Oh mãe, o que é que vai ter para janta hoje? Ah meu filho, é uma coisa que seu pai adora. Com cabelo e tudo? Vamos amor, vamos amor, vamos. Vamos amor, vamos. Vamos, vamos amor, vamos, vamos. Oh mãe, você vai sair, vai deixar eu sozinho, é? Oh mãe, pai não tá caganeira é? Eu não sei disso não, por quê? Não porque eu tava passando madrugada ontem, pelo quarto de vocês, e eu ouvi quando a senhora falou, Vigi, lá vi você com essa merda mole de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí